Música Salve salve galera que curte meu canal tudo bem com vocês aqui é o Black trazendo mais um vídeo Galera é o seguinte seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Se inscreva deixa aquele like comenta qualquer coisa coraçãozinho no seu comentário beleza Então vamos lá Tem muito tempo que eu não trago um vídeo para vocês Hoje eu vou trazer mais um vídeo que eu sempre quando eu trago é algo que possa te ajudar Mas eu vou ver se eu trago mais algumas coisas que tem bastante coisa interessante Que foi passado nos últimos dias Eu acabei não falando nada não comentando nada para vocês Então eu vou ver se eu trago um vídeo aí resumindo tudo em um vídeo só ou dois Algo mais ou menos assim Para a gente comentar sobre algumas coisas e justamente também sobre a polêmica dos games which gold Beleza? Então vamos lá nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como está lá já né O Forza Horizon 4 porque ele vai estar no Game Pass Se eu não me engano dia 4 eu nem sei que dia que é hoje Mas dia 4 no lançamento ele vai estar no Game Pass Mas você já pode colocar para instalar hoje pelo Game Pass mesmo Mas na live da Nova Zelândia Caso você não saiba como fazer eu vou mostrar para vocês aqui Para já adiantando né mano Seu download se você tem internet lenta Então você já pode fazer dessa forma E já adiantando assim como eu beleza? Então vamos lá Primeiramente você vai clicar aqui em configurações Que você vai mudar da sua live BR para a live da Nova Zelândia A minha já está eu vou só dar o exemplo aqui Mas você vai fazer a mesma coisa Você vai clicar em idioma e localidade Note que a minha aqui embaixo está localidade Nova Zelândia A sua provavelmente vai estar no Brasil Você vai clicar aqui e vai descer até procurar até achar a Nova Zelândia Achando a Nova Zelândia você vai dar um reiniciar agora Reiniciando agora seu console vai iniciar do jeito que está o meu aqui Na live da Nova Zelândia Não é necessário mudar o idioma Somente a localidade Feito isso você vai clicar sobre o Y Para fazer uma pesquisa na loja Deixa eu só tirar essa janelinha aqui Pronto Você vai fazer uma pesquisa na loja Sobre o Forza Horizon Então vamos ver aqui Estou fazendo um streaming Então por isso que está um pouco lento aí As informações que estão aparecendo na tela Pronto Já começou a aparecer aqui em cima Você vai aqui na versão padrão Forza Horizon 4 edição padrão Clica ali Caso você tenha o Game Pass Ele já vai aparecer para você instalar Como está aparecendo aqui no meu Você pode jogar Forza Horizon 4 com Xbox Game Pass Ou comprar Forza Horizon 4 edição padrão Eu não quero comprar o jogo Só vou instalar pelo Game Pass Então você vai colocar para instalar o jogo Colocando para instalar Ele já vai começar a baixar O que você vai fazer? Você vai dar um pause Você vai dar um pause no download Pronto Pronto Você está falando aqui Que o Forza Horizon 4 precisa de um espaço Então eu vou ter que apagar alguma coisa aqui Para instalar ele Mas basicamente o que você vai fazer é isso Você vai mudar a sua live para a live da Nova Zelândia Você vai lá pesquisar o Forza Horizon 4 E colocar para baixar Quando ele iniciar o download Você pausa Pausando O que você vai fazer? Você vai voltar novamente para a live BR No mesmo processo que a gente fez anteriormente Clicando em configurações Sistema, idioma e localidade Onde você colocou Nova Zelândia Você vai colocar novamente Brasil Feito isso Você vai iniciar Reiniciar o seu console Reiniciando Ele vai estar na live do Brasil Assim o jogo vai estar lá totalmente em português E voltando lá Naquela aba de meus jogos Você vai iniciar o download novamente Ele vai estar pausado Você inicia o download Caso tenha espaço Ele vai estar lá direto E vai estar lá em português E é só esperar dar o lançamento do jogo Para poder jogar Desculpa aí E caso Você não tem espaço Assim como eu Você apaga alguma coisa E instala normalmente Beleza? Então esse vídeo foi só para dar essa dica para vocês Espero que tenham gostado Deixe um comentário Deixe um like Compartilhe Fala com os amigos E aí você Tamo junto Valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau